Então o cruzamento manda pra longe Cobrança ruim, eles perdem a bola La Liga Santander em breve Vamos acompanhar a Liga das Estrelas Real Madrid Se fizer, passa a frente Defendeu, atenção, olha a sobra Gol! O empate não basta, eles passam a frente Daqui é fácil falar, Vilani Mas esse rebote aí, não sei não, hein Dava pra ter encaixado ou mandado pra escanteio O gol acabou saindo na segunda bola